Quero que vocês imaginem agora um dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa, aquele solzinho gostoso, das 9 da manhã começa a bater na janela e esse dia promete, porque hoje será o dia mais quente do ano, e você começa a sentir a temperatura subindo cada vez mais, 22 graus agora, 23, 24 graus, 25 graus agora, começa a suar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua luca, começa a se abanar, ai só isso que te alivia, 30 graus agora, 32 graus, é um calor insuportável, o sol do meio dia chegou, é muito quente, começa a se abanar, ai que calor, e vai se abanando, a mão começa a suar, isso, é muito, muito quente, esse é o dia mais quente do ano, e vai se abanando cada vez mais, só isso que te alivia, o suor continua escorrendo pela sua nuca, pela sua testa, e vai abanando, e claro, calor atrai mosca, aquele monte de mosca começa a passar na sua frente, espanta, espanta as moscas, ai quanta mosca, espanta, espanta, vai, 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 é muito quente, é um calor insuportável, 45 graus agora, ai começa a abanar o coleguinha do lado, ajuda o coleguinha do lado, isso, parceria, e vai abanando, 48 graus agora, isso, é muito quente, é um calor insuportável, isso, ai, claro, aquele ventinho gostoso no sul começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e vai aliviando cada vez mais, isso, e vai aliviando, e a temperatura a partir de agora começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, ai, é um frio insuportável, e a temperatura vai caindo, você começa a tremer, começa a sentir, aquele frio, que vem do fundo do osso, menos 2 graus agora, começa a tremer de frio, é um frio insuportável, e vai tremendo, aquele vento gelado batendo, aquela chuva gelada e caindo na sua cabeça, é muito frio e treme, ai, só o amiguinho do lado que te esquenta, isso, abraço coleguinha, isso, menos 8 graus agora, ai, que frio insuportável, e treme, é muito frio, 3, 2, 1, olhos abertos, agora, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, ai, ai, nossa, vieram juntos aqui, vocês 3?